Sirela, a ação saiu do 17,44 e vem fazendo uma alta de mais de 30%. O pessoal da Ponta Comprada está de olho no R$ 23,12. Vai fazer essa operação? Coloca nos comentários e me deixa saber. Para ficar por dentro das melhores oportunidades na Bolsa, você se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e nos siga no Instagram. Em Dom B3 você fica sabendo o quê?